Ele é nascido na cidade de Recife, noroeste do Brasil. Com 18 anos, foi eu viver na cidade de São Paulo, onde terminou três faculdades de música. Graduação em piano, composição e maestria em educação musical. Em 1972, com 20 anos, começou a trabalhar na organização de ventistas como professor de música. Com 25 anos, terminou o curso de maestria em história da música e composição na Endrius. Em 1987, começou um centro de produções artísticas no Brasil. Quatro anos depois, foi convidado para trabalhar na Voz da Profecia. Por nove anos, foi diretor do associado do programa Está Escrito e participou dos primórdios do que é hoje a Rede Novo Tempo. Por oito anos, em meio, atuou como diretor da rede e quando foi chamado para ser diretor de comunicação da divisão sul-americana. Em 2007, recebeu chamado para ser diretor associado do Departamento de Comunicação da Associação Geral e, em julho, a igreja chamou, em julho de 2005, chamou para, aliás, 2010, chamou para ser diretor de comunicação da Associação da Conferência Geral. Realizou mais de 20 semanas de oração e outras tantas de evangelismo. Tem mais de mil composições musicais, arranjos, solistas, corais e orquestra. Casado há 36 anos com sonete, tem três filhos, a Carolina, o Wilton e a Laura Morena. E também tem, a Carolina é mãe de dois filhos, isso significa que é a vovô. Deus abençoe, pastor. Williams Costa Júnior. Bom, eu queria falar para vocês sobre o GAIN. O que é o GAIN? O GAIN é Global Adventist Internet Network. É uma comunidade de técnicos, evangelistas, comunicadores e líderes de igreja que têm se encontrado anualmente para discutir o uso criativo da internet para cumprir a missão. No fundo, eu estou no GAIN da América do Sul. Certo? Quando é que surgiu esse projeto? O GAIN foi organizado em 2004 como uma iniciativa do Conselho de Evangelismo e Testemunho. Ele tem por objetivo cumprir a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia através do uso criativo da tecnologia da internet. É um evento anual e internacional. Ele é organizado pelo Departamento de Comunicação da Igreja Mundial em parceria com o escritório de web e internet da Conferência Geral. Então, o GAIN é uma coisa nova. Veja, 2004 não faz muito tempo. Mas, esse ano, já tivemos a oitava edição desse programa. Já tivemos, como tem aqui, programas regionais do GAIN na África do Sul, tivemos no leste da África, tivemos na divisão euro-africana, tivemos na divisão norte-americana e agora aqui. O que é a ideia? É a gente parar e refletir sobre o que está acontecendo e como pode ser usada a nova descoberta ou a tecnologia para ser aplicada na pregação do Evangelho. Esse é o objetivo, essa é a meta. Hoje, a internet é uma ferramenta poderosa para penetrar em áreas que a nossa igreja não tem acesso. Olha esse testemunho aqui. Em 2007, durante o Fórum do GAIN, que aconteceu na Inglaterra, um casal veio de um país muçulmano. Eu estava na dúvida se o muçulmano é com dois S ou é com C cedilha. É C cedilha, não é? Então, a correção será feita em tempo posterior de forma real. Desculpa aí o pessoal do virtual. Muito bem. Então, um casal veio de um país muçulmano, com C cedilha, e deu um testemunho que eles estavam tentando manter um website num país com 17 membros da Igreja Adventista do sétimo dia. Em 2010, eu me encontrei com esse casal, e ele me informou que agora eles tinham seis websites e a igreja tem 56 membros que acharam a verdade de salvação através dos sites. Amém? Você está entendendo? Por exemplo, aqui o uso de tecnologia de internet, ele tem uma função diferente. É para maximizar aquilo que vocês já fazem em termos de comunicação. Por exemplo, quando eu vejo vocês... Já devem ter passado de... Quantos milhões de downloads já tem do livro A Grande Esperança? Doze milhões. Eu já fiquei bestificado quando chegou em dez, mas já está em doze. Gente, doze milhões de livros que foram baixados. É muito livro. É uma maravilha isso. E está disponível em app, é distribuído de mão em mão. Até eu ajudei a distribuir aqui. Eu vim aqui no dia 24 de março, judei a distribuir. Então, o uso de internet aqui é diferente. Mas tem país no mundo que, se você falar o nome assim, Jesus Cristo, você pode ser morto. Você é banido de sua família. Você pode ser enforcado em praça pública. Você pode ser decapitado. E em lugares como esse, não dá para fazer evangelismo, não dá para distribuir folhetos, não entra coportor. Você não pode distribuir livro. Não pode ter programa de televisão. Não pode ter programa de rádio. E quando eu faço a lista do que não pode, dê graças a Deus pelo que pode aqui. Pela liberdade que você tem aqui. Mas tem lugar que não tem nada. E nesse canto aqui, por anos, 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 a igreja eram 17 pessoas. Aí, finalmente, pelo acesso dessa tecnologia, hoje nós temos 56. Não é uma benção uma coisa dessa? Bom, daqui para frente vai estar em inglês, porque não deu tempo de eu traduzir. Mas só para vocês terem uma ideia geral. Nesse quinquênio, nós teremos cinco gains. Um foi na Jamaica. Esse ano foi na China, em Hong Kong. Ano que vem vai ser no Oriente Médio. Provavelmente em Istambul, na Turquia. Em 2014, será na Índia. Em 2015, em Abdijan, na África. Qual é o objetivo? Reconhecer que a comunicação precisa usar, para a missão da igreja, esses cinco lugares que foram escolhidos para inspirar e motivar o uso da internet como uma ferramenta para levar a mensagem de salvação em lugares difíceis e altamente habitados. Esse é o objetivo específico pelo qual esses cinco lugares foram escolhidos. Por que a Jamaica? Porque a Jamaica fica no meio das Américas. Então, fácil de vir da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Então, o pessoal que está produzindo se reuniu em 2011 para tratar e planificar para os anos seguintes. Esse ano, nós fomos para a China. Por que a China? Porque, na China, nós temos 1,3 bilhão de habitantes. E, nesse ano, nós tivemos o privilégio de ter 22 pessoas que trabalham com internet no nosso fórum. Foi maravilhoso. A gente ouviu história, ouviu testemunho. Foi uma coisa inspiradora. Eles se sentiram motivados. A gente está tentando descobrir maneiras de equipá-los mais e melhor. E houve várias palestras de antropólogos falando sobre diferenças culturais e como contextualizar conteúdo para que ele chegue bem. Que, às vezes, a gente, sem entender como é o outro, a gente, com a maior boa vontade, faz uma coisa que termina chegando mal e dando errado. Ano que vem, será nesse país muçulmano. A gente chegou a pensar na Grécia, mas está uma confusão muito grande lá, então, provavelmente, não vai ser lá. Por que a Grécia? Por que esse país perto do Oriente Médio? Porque, daí, a meta é usar a internet para o Oriente Médio. Sabe? Não sei se vocês souberam, há dez dias atrás, saiu uma lei na Etiópia que quem usar Skype vai preso. E Google não entra de jeito nenhum. Então, tem lugares que têm dificuldades, mas a acessibilidade que você tem em outros lugares dá chance de, de uma forma ou outra, você ir levando a mensagem de esperança. Por que a Índia? Porque a Índia tem 1,1 bilhão de habitantes. É um lugar muito populoso, tem mais de um milhão e meio de adventistas. e o maior contingente de profissionais na área de internet e tecnologia, da Apple e da Microsoft, eles vêm da Índia. A igreja tem técnicos extraordinários na área da internet que a gente nem sabe que existe. Então, o objetivo do fórum em 2013, não, 2014, na Índia, será encontrar essas pessoas, engajar com o grupo e tentar criar uma estratégia para usarmos essa tecnologia para entrar na Índia. Finalmente, Abdijan. Por quê? Porque esse é um lugar que realmente ainda nem se fala direito em internet. A acessibilidade que existe nessa região no oeste da África é muito baixa, muito limitada. Então, a gente quer chegar primeiro com a tecnologia para quando a tecnologia for acessível, a igreja já está aparelhada para usar essa ferramenta para a pregação do Evangelho. Aí está para você anotar. Eu tenho 57 segundos mais. Anote daqui para frente as datas e locais e está aí a website, gain.adventist.org. Nesse site, tem as palestras que já aconteceram, algumas delas maravilhosas, de técnicos e especialistas e sociólogos, antropólogos, pastores, evangelistas, testemunhos lindíssimos do que tem sido feito. Então, eu sugiro a família do gain regional para se integrar e se incorporar à família do gain internacional. Fala. Olha, você vê? Ela levantou a mão para perguntar. Ah, não tem nada para perguntar. E eu também não tenho nada mais para dizer. 5, 4, 3, 2, 1. Cabei na hora. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.